Música Voltamos com o programa Fazendo Esperança. Como estávamos conversando, no bloco anterior, o diário é um instrumento muito importante para nós da Fazenda da Esperança. Mas Rodrigo, como será que é feito? Vamos descobrir juntos? Tem um vídeo explicando todo o processo. Acompanhe. Olá, tudo jóia? Eu sou a Adriana, sou a responsável da editora da Fazenda da Esperança. E aqui somos em três. Eu, Beatriz e o Márcio. E hoje eu vim mostrar para você como é o processo criativo do diário. Como o nosso público é muito diverso, para sermos assertivos, nós pesquisamos as tendências do mercado e as necessidades dos nossos consumidores. Nós fazemos todo o embasamento do processo criativo com essas referências estéticas e as melhorias propostas. Música E para você fazer parte da escolha, nós elaboramos nove modelos e fazemos uma votação online. A partir disso, foram escolhidas essas três capas. Música Um dos aspectos mais importantes do dia a dia com a esperança é a palavra diária. E a palavra diária é elaborada com muito amor pelo Padre Márcio. E ele faz essas reflexões baseadas na liturgia do dia. Nós preparamos vários conteúdos interativos para que o leitor aprofunde no carisma da esperança. O Partilhe e Compartilhe é um deles, que mostra como alguém que vive a palavra concretamente muda de vida. Também tem o acesso às reuniões do GEV, às séries especiais, trechos de livro, localização das fazendas e muitos outros materiais. Música Projeto gráfico elaborado. Aí nós vamos para a execução. A escolha de parceiros é uma etapa muito importante para nós. Selecionamos uma gráfica que tenha responsabilidade socioambiental. Isso nos dá segurança de que todo o material utilizado tem origem sustentável. E uma das últimas e mais esperadas etapas é quando chega para nós prontinha e nós enviamos para você. Música Nossa, que bacana saber que o diário é pensado com todo carinho para chegar até nós. São meses de preparação para que ele chegue até a sua casa. E posso dizer, o Dia a Dia com Esperança 2024 está lindo. Como já falamos, o diário traz todos os dias uma palavra para ser colocada em prática. Observem que existe um espaço grande na folha que é para escrever sua experiência vivida naquele dia. E olha, os padrinhos e madrinhas trouxeram seus diários. E como todos podem ver, todos os dias eles escrevem uma experiência. E para nos motivar ainda mais, todos os meses temos uma experiência no Partilhe e Compartilhe. Como a da Aline, que está na fazenda há cinco anos e recebeu uma nova proposta. E eu vou me sentar aqui do lado dela para ela contar a experiência dela. Aline, que proposta foi essa? A proposta foi eu ir para o encontro de padrinhos e madrinhas. Ela me pegou de surpresa. E para eu poder voltar para a fazenda com o madrinho, para poder ajudar ela e as meninas. E o que você achou desse encontro? O que ele significou para você? No começo eu estava bastante fechada, porque para mim era uma surpresa e uma coisa muito nova. E depois do primeiro dia, depois do tema e de um comentário de um responsável, e dali eu fiz a experiência de largar minhas responsabilidades. E ali eu aprendi muito. O tema da unidade também me ajudou muito. Estou doida para chegar dentro da fazenda e poder ensinar para elas. E qual foi a palavra que mais marcou você nessa experiência? Coragem, sou eu, não tenha medo. É porque quando a minha responsável me fez essa proposta, eu fiquei com bastante medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Pela primeira vez, tem gente confiando em mim. E isso para mim é muito gratificante. É muita responsabilidade cuidar de outras vidas, não é mesmo, Aline? É realmente bastante. Nossa, Deise, como é bacana, gratificante escutar as entrevistas, experiências dos nossos amigos, irmãos. E acreditando que temos mais um tempinho, dá para escutar mais uma experiência, não dá? Então eu vou dar uma passadinha aqui pertinho da plateia. Quem gostaria de contar uma experiência aqui? Eu! Nossa, quanta gente, né? É tão bonito de ver aquilo que Deus faz, transforma a nossa vida. Fica até difícil de escolher, né? Mas eu vou conversar aqui com o Augusto, né? O Augusto que já passou pela Fazenda da Esperança. E eu gostaria de saber, Augusto, como que foi sua caminhada, como você chegou na fazenda, e o que Deus tem feito na sua vida. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Como o Rodrigo falou, meu nome é Augusto. Eu tenho 28 anos. Sou natural de São Paulo. A minha experiência, né? Antes de eu conhecer a fazenda, a minha história é a mesma, né? De todo mundo que passa na fazenda. Eu comecei muito novo nas drogas, né? Com 11 anos de idade, eu lembro que eu experimentei a maconha pela primeira vez. Por curiosidade, né? Na escola, ninguém me ofereceu, ninguém me obrigou a usar. Eu usei porque eu quis, né? Porque eu quis entender como que as pessoas... Aquela falsa alegria, no caso, que a gente vê. E a minha vida foi se afundando cada vez mais com o passar do tempo. Aos 15 anos eu conheci a cocaína. Cheguei a conhecer também o crack, mas graças a Deus eu não me aprofundei no uso do crack. Eu fiquei parado na maconha e na cocaína. Foi passando o tempo, eu perdi o emprego que eu tinha. Eu trabalhava na época, eu trabalhava de dia, estudava à noite. Quando eu fui pensar que não, né? No estalar de dedos eu já parei de estudar. E eu me lembro que um belo dia, né? Eu estava na rua nesse dia. E passou um pessoal do grupo do Jeve. Eu nem sabia o que era o Jeve, nem conhecia a Fazenda da Esperança. Eu lembro como se fosse hoje a Ângela, que me apresentou o Jeve do Vila Maria. Me levou para fazer uma experiência. Na época eu tinha que escrever a carta. Participei das reuniões primeiro, que a gente tinha que participar da reunião três vezes, né? Para a gente poder ingressar na Fazenda. Minha primeira experiência na Fazenda foi em 2015, na Fazenda de Três Marias, no estado de Minas Gerais. Mas ali na Fazenda, quando eu cheguei em Três Marias, eu não cheguei com o coração aberto, né? Cheguei totalmente fechado. Tanto é que eu nem completei meu ano, né? Fui embora com cinco meses de caminhada. Voltei para as ruas, né? De novo. E como a gente bem sabe, a recaída é sempre pior, né? Quando a gente recai. E nessa minha recaída, logo após a saída da Fazenda, eu conheci o tráfico. Mas eu acredito que eu não fui preso por livramento de Deus, né? Porque Ele tinha um plano na minha vida. Eu parei para pensar, para analisar o que eu estava fazendo da minha vida. E resolvi de novo me dar uma nova chance. Então eu procurei a minha família, né? Porque nisso eu também já tinha se afastado da minha família. Já fazia quatro anos que eu não tinha contato com eles. Foi quando eu ingressei novamente na Fazenda em 2020. Em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas no começo foi muito difícil para mim poder aceitar que eu estava ali de novo. De poder realmente reviver aquilo que eu não consegui fazer na minha primeira experiência. Eu confesso que no começo foi um pouco difícil. Nos três, quatro primeiros meses, né? Cheguei rebelde dentro da Fazenda, né? Não obedecia, não escutava os padrinhos. Eu era uma pessoa que arrumava briga em tudo, né? Arrumava briga no futebol. Qualquer tipo de jogo eu baixava o homem velho. É verdade. Eu lembro quando você chegou na Fazenda de Macaé. Através do GEV, né? Que é o Grupo Esperança Viva, né? Que é um braço da Fazenda fora da Fazenda. E como é gratificante. A gente que acompanhou o Augusto, quando ele chegou na Fazenda, totalmente destruído pelas drogas, né? Foi fazendo essa experiência, deixando com que o tripé entrasse dentro da vida dele. E ele foi se restaurando, né? E tem alguma palavra que te faz ficar mais forte, que te lembre muito na Fazenda? Tem sim, tem sim. É a palavra que se encontra em Eclesiásticos 3, onde a palavra do dia era Há um tempo para todas as coisas no céu e na terra. Nessa experiência, eu lembro como se fosse hoje. Estava uma semana de chuva nas fazendas. E como a gente sabe, dia de chuva, a gente não pode fazer nada. A gente não trabalha no campo. E aquilo me deixou um pouco agoniado, né? Poder ficar dentro de casa, né? Fazer as atividades dentro de casa. Quando eu realmente olhei a palavra do dia, a palavra era essa. E aquilo ali me fez entender que não era o momento. Eu tinha que aproveitar aquele momento de unidade com os meninos, né? Porque eu entendi que ali era um propósito, né? A chuva não caiu do nada. E a gente pôde fazer unidade com os meninos dentro de casa. E ali eu pude entender que Deus tinha um plano para a minha vida, mas as coisas não aconteceriam da maneira que eu desejava, que eu queria que fosse. Eu não me esqueço dessa palavra. Toda vez que eu penso em desistir, quando vem a dificuldade, essa palavra vem e me alimenta novamente e me dá forças para cada dia eu renovar o meu sim. Que bonito, Augusto, pela sua experiência, né? Pela sua força de vontade, de que está sempre lutando por uma vida nova, né? E agradecer também a Aline, né? A experiência da Aline, do Jefferson. E gostaria de uma salva de palmas para todos eles. Nosso programa está chegando ao fim. Agradeço você por estar conosco e essa plateia maravilhosa. A palavra mudou a minha vida e a vida de todos aqui presentes. Tenho certeza que ela pode mudar a sua. E se você não sabe por onde começar, aposto no dia a dia com esperança. Ele será seu companheiro nessa jornada rumo a um novo estilo de vida. Ah, e não se esqueça, adquirindo nosso diário, você ajuda milhares de jovens a transformarem suas vidas através da esperança. Acesse o nosso portal e a loja virtual, que está cheia de novidades. E saiba mais. Até o próximo programa. Onde dois ou três ou mais Estiverem reunidos em meu nome Onde dois ou três ou mais Estiverem reunidos em meu nome Eu estarei com eles No meio Construindo um homem novo Eu estarei com eles No meio Construindo um homem novo Pode ser por causa do amor Pode ser por causa da fé Pode ser um padre ou pastor Pode ser um homem ou mulher Pode ser de línguas diferentes Pode ser de outras religiões Pode ser um manso ou valente Eu só quero entrar nos corações Onde dois ou três ou mais Estiverem reunidos em meu nome Onde dois ou três ou mais Estiverem reunidos em meu nome Eu estarei com eles No meio Construindo um homem novo Eu estarei com eles No meio Construindo um homem novo A esperança me deu outra realidade Me deparei com a verdade Caminho de salvação O mundo continua sendo o mesmo Mas eu conheço o segredo Amar a cada irmão Amar a cada irmão